Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer ficar bem informado sobre tudo o que vai acontecer na novela Triunfo do Amor? É só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu gostei aí pra estar ajudando aqui no nosso canal. Vamos lá! Puxa da Bernarda aparece na igreja e diz a Jerônimo que quer ficar perto de Maria e de seu bisneto. Padre Jerônimo diz que pensou que Maria não agradava a ela. Bernarda diz que ela não gostava de ver Maria com Vitória. Fernanda pergunta a Vitória tudo como foi quando ela teve sua primeira filha. Vitória conta tudo para Fernanda. Bernarda diz ao padre Jerônimo que Vitória é uma pecadora e que não está com Deus e sim com o diabo. Padre Jerônimo diz a Bernarda para ela se arrepender de tudo, para que quando ela morrer sejam abertas as portas da glória e não as portas do inferno. Bernarda diz ao padre Jerônimo para dizer a João Paulo que ela foi procurar por ele e que veio vê-lo. Vitória diz a Fernanda que quando deu à luz, pensou que estava doente e sem forças para lutar. Ela diz que colocou Maria em seus braços e lutou para que nada lhe faltasse. Vitória conta a história a Fernanda sobre um dia quando ela voltou do trabalho, foi atropelada e perdeu sua filha e desde aí ela procura. Vitória diz a Fernanda que João Paulo sabe quem é filha dela, mas que ele não pode dizer devido a um segredo de confissão. Bernarda diz ao João Paulo sobre a morte de escorpião. João Paulo diz a Bernarda que mais uma vez ela está equivocada e ela não se empenha em mudar e se arrepender. João diz à sua mãe que da próxima vez que ela entrar na igreja, será expulsa. A louca diz a seu filho que já não é seu filho e sim seu inimigo. Bernarda o ameaça e diz que ele irá se arrepender. Depois ela sai e vai embora. Heriberto diz para si mesmo que nunca encontrou um caso tão estranho como o de Alonso e que não tem remédio. A recepcionista liga para Heriberto e diz que Vitória já está ali. Então Vitória conversa com Heriberto e diz que foi ali para ver sua revisão. Pedro entrega a Leandra um presente que uma pessoa deu a ela. Heriberto diz a Vitória que o tratamento dela está indo cada vez melhor, desde a operação e que ela tem que se cuidar bem. Depois João Paulo também visita Heriberto e eles se apresentam. João diz que é amigo pessoal de Vicky e que quer acompanhá-la para ver os resultados. Heriberto agradece a presença de João Paulo. João Paulo vê Vitória e diz que aos poucos ela está recuperando sua fé. Vitória diz que João Paulo não fica com o rancor dela pelo que aconteceu entre ela e Maria. Vitória diz que não entende porque às vezes sente pena de Maria e outras vezes a odeia. João Paulo diz a Vitória que ela precisa recuperar sua fé. Vicky após sua conversa com João, ela pergunta se haverá lugar para ela no paraíso. João Paulo diz que sim e fala coisas bonitas da Vitória e ela se emociona. Sexta-feira, 22 de abril. João Paulo diz a Vitória que na fé ela irá encontrar a força necessária. Leandra chega em sua casa e abre o presente. Ela percebe que é um livro. Heriberto chega com os resultados e diz que Vitória está completamente limpa e curada do câncer. Vitória se alegra e se emociona. Ela abraça Heriberto e agradece. Mark chega em casa e avisa a Maria que ele e Alonso discutiram e que Alonso desmaiou. Mark diz a Maria que encontrou análises clínicas de Alonso. Ele entrega a Maria que se choca e começa a chorar ao descobrir que Alonso está desenganado. Bernardo avisa o afilhado de Tomásia que não sabe nada dela e que ela fugiu para longe com o dinheiro que Vitória deu. Alonso recebe uma ligação de João Paulo que pergunta se ele encontrou os resultados. Alonso mente e diz que encontrou e que não é nada grave. Maria diz que não pode ser. O Mark diz que Alonso não sabe disso e Max fala para Maria que Alonso tem um mês de vida e que não pode fazer nada. E que só pode ter uns medicamentos para diminuir a dor e o desmaio. Maria abraça Max emocionada. Vitória e Heriberto estão juntos em um restaurante comemorando dela ter se livrado da doença. Vitória agradece Heriberto pela insistência dele ter ajudado. Rosaldo procura por Vitória e não a encontra. Bernardo em sua casa diz que o afilhado de Tomásia irá perturbar e ficar perguntando de Tomásia toda vez. Bernardo diz que o aliado dela é João Paulo que sempre a perdoa. A loba em pele de cordeiro fala que João Paulo terá que ajudá-la. Depois ela sai. Eva liga para Fausto e diz a ele para se cuidar, pois Bernardo saiu e ela teme que Bernardo possa fazer algum mal para ele. João Paulo chega no escritório e fica feliz ao ver Fausto por ali. Fausto diz a João que prefere ficar ali com Deus e que ele agora reza e pratica. Fausto pede a bênção de João Paulo que a aceita e dá a bênção ao Fausto. Depois Fausto vai embora. Bernardo pede a João que seja cúmplice dela. João Paulo se recusa e grita com ela e a recrimina por tudo o que ela fez e continua fazendo. João diz que não pode julgá-la por ela ser mãe dele. Depois Bernardo chora e pede perdão a João. Oswaldo visita seu neto na casa de Leandra. Heriberto diz a Vitória que o perfume dela é muito bom e Vicky pergunta a Heriberto se é possível que Fernanda possa ser mãe algum dia. Fernanda emocionada está na vila e chora. Ela pede a Deus que possa conseguir ser mãe. Leandra conversa com Oswaldo sobre seu problema com o álcool. Oswaldo diz que quer ajudá-la. Leandra agradece e diz que não precisa, pois Max está ali com ela. Nat sofre chorando ao descobrir que Alonso não tem cura e que ele irá morrer em um mês. Helena está em um restaurante e liga para a empregada perguntando como está o seu filho. Ela diz que, bem, Helena vê Vitória e Heriberto juntos lá no mesmo restaurante que ela está. Padre Jerônimo diz que conhece muito bem Bernarda e que João Paulo também a conhece e que ela muitas vezes disse que não ia voltar a pecar e mesmo assim não cumpriu. Padre Jerônimo diz que a lei de Deus é muito distinta e diferente da lei dos homens, pois a lei de Deus se arrepender e Deus em sua misericórdia perdoa e a lei dos homens tem que pagar na cadeia. Max visita Maria desamparada. Ele diz a ela que tentou procurar informações na internet, mas que não conseguiu. Alonso visita Maria e leva flores a ela. Maria diz a ele que ele é um descarado. Maria diz que pensou, mas que não quer participar do comercial. Alonso pede a Max que o ajude. Max diz para Maria aceitar e depois Max diz para sua amada que a vida dá voltas, que não esperam. Max então fala para Maria que eles pensam que estão apaixonados, mas que isso pode ser só uma ilusão. Maria começa a pensar no que ele está dizendo. Max diz que o amor pode ter morrido. Maria chora. Vitória dá notícia ao Oswaldo que ela está curada. Os dois se abraçam e comemoram. Alonso sente uma dor e fica confuso com as palavras de Max. Depois ele sai e vai embora. Maria pede explicações a Maximiliano sobre tudo o que aconteceu. Leva diz para Bernarda que já que o Padre João Paulo a está ajudando, por que ela não se arrepende de coração. Bernarda, enfurecida com as palavras de Eva, manda ela calar a boca. Eva diz que Bernarda julgou demais e não julga a si mesma. Os moradores da vila se reúnem e discutem sobre quem será o novo porteiro da vizinhança. Oswaldo conta a Vitória que viu seu neto na casa de Leandra. Oswaldo pergunta se Vitória se importa que ele volte a trabalhar como ator. Vitória diz que não e que quer que ele triunfe em sua carreira de ator. Milagres avisa a todos que Nath irá se casar com João José. Ela convida todos da vizinhança para o casamento. O Padre Jerônimo diz para João Paulo facilitar o encontro entre mãe e filha de Maria e Vitória. Maria diz a Max que tudo o que está acontecendo com Alonso lhe dói, mas que deveriam procurar um especialista para Alonso, pois guardar um silêncio pode perder um tempo valioso. Max diz que Alonso salvou a sua vida e que ele encontrou seu filho. Max então fala para Maria que ela não se case com ele e que se case com Alonso. Maria se emociona com as palavras de seu amado. Se acolha com as palavras de seu amado. Obrigado.